Me corrija se eu tiver errado, tá? A rosácea é aquela vermelhidão. É isso, né? E bochecha, nariz, testa, queixo. Mas às vezes algumas pessoas com fio dentro de casca, que é dermatite seborrida. É isso mesmo? O doutor Rafael Garani tá aqui, gente, ele entende muito do assunto, é dermatologista. Agora, eu preciso primeiro entender o que é isso. Diz que as mulheres são mais afetadas, é isso? Exatamente. A rosácea é caracterizada como uma doença inflamatória da pele, que acaba afetando mais mulheres que homens, né? Por que, gente? Então, desiste... Opensidade vai mais na mulher. A rosácea é mais na mulher também. É, poxa, mas que dó da gente. Na verdade, a principal explicação é a causa tanto genética quanto hormonal. Entendi. Então, a mulher é geralmente mais exposta ao sol, ela tem uma carga genética, uma tendência a desenvolver, e as variações hormonais que a mulher tem ao longo da vida. Entendi. Agora, a idade também influencia? Sim, é uma doença de adulto jovem, né? Então, aquela mulher que, muitas vezes, a gente acha que ela tá com uma acne persistente na vida adulta, pode ser uma acne, mas, ao mesmo tempo, ela pode estar desenvolvendo uma rosácea. A gente tem foto de rosácea, se você nunca viu. Coloca aí, produção, uma foto. É uma rosácea, é isso, né? Exatamente. É uma mulher que, se você olhar bem, as bochechas e o dorso do nariz tá bem vermelhinho, né? E não sai nunca, fica o dia inteiro assim? Na verdade, não. Na verdade, ele tem uma variação ao longo do dia, né? Ou seja, tem piora no período que a mulher tem exposição solar, piora quando a mulher tá cozinhando, ou seja, em ambientes mais quentes, piora na atividade física. É genético, doutora Val? Sim, ela tem um componente genético, né? No qual a pessoa tem uma tendência a desenvolver vasos na região da face. Então, seria um fator pra gente descobrir se tem rosácea ou não. Se tiver aqueles vasinhos... Isso, aqueles vasinhos vermelhinhos. Os vermelhinhos. Que você consegue ver no rosto das pessoas mais próximas. Tá, então se eu chego pertinho de alguém, vejo uns vasinhos assim, ela tem rosácea. Exatamente, tem rosácea. Entendi. Vamos fazer um bate-bola aqui de mitos e verdades? Vamos. Vamos ver, tá? Fui anotando aqui tudo que a criança popular vai falando, porque às vezes a gente, né, um vai contando pro outro, é aquelas coisas de tia, de vó e etc, né? Alimentos quentes, bebidas, dá rosácea? Ele piora a crise. Então, as pessoas que tomam café muito quente, chá muito quente, vão ter piora da rosácea. A piora que você diz é o quê? Ela fica mais vermelha? Aquele ver... A gente chama de ruborização, ou seja, aquele vermelho, você sente que tá aquela sensação de queimação, de ardência na face. Tem que evitar. Tem que evitar. Café? Café muito quente, chá muito quente. Então, uma opção pra pessoa que gosta do chá, a opção é o chá gelado, né? Nós estamos no verão, período muito quente, em utilizar o chá gelado. Alimentos picantes, por exemplo, a pimenta, alguma coisa muito condimentada. Sim, exatamente. Ele tem tendência a dar uma ruborização da face. Então, as refeições que são muito copiosas, aquelas refeições grandes, apimentadas, picantes, pioram também. Álcool, bebida alcoólica? Piora. Piora a rosácea também, pelo efeito que tem de vasodilatação. Sério? Exatamente. Ah, então, tudo que esquenta, então pode piorar. Então, se a pessoa tá na praia, temperatura alta, extrema, também já... Na praia, na sauna, a pessoa na piscina, a pessoa cozinhando, a pessoa que vai assar uma carne, o churrasqueiro, pode ter... Mas piora no momento? No momento, você tem... Entendi. Depois a pessoa volta, volta ao estado normal. Mas o estado normal é um leve vermelhidão acompanhado dos vasos. E estresse? O estresse piora. O estresse e a ansiedade são fatores agravantes da rosácea. É, a pessoa tá com raiva também, já fica vermelha. Se tá com rosácea, fica mais ainda, né? Exatamente. Mas ela piora... É uma doença? A rosácea é uma doença. Piora a doença também? Exatamente. Porque a rosácea, ela não tem só a forma que a gente tradicionalmente conhece, que é aquela folha de vermelhidão e os vasos na face. Ela tem forma ocular, ela tem forma acometendo o nariz, principalmente aí acomete mais os homens. Então, a rosácea, ela tem várias apresentações. Então, você pode ter uma piora da doença nesses casos. E exercício físico? Então, exercício físico, como você tem uma liberação de alguns hormônios, atividade física, se você praticá-la, de preferência na sombra, a chance de piorar a rosácea é menor. Então, o ideal é que você faça atividade física num ambiente refrigerado, se possível. Uma pessoa com rosácea não pode fazer sauna, então, né? Não é indicado, não é o ideal, porque a pessoa vai promover a vasodilatação e piorar a crise. Banho quente, esquece. Reduzir o banho quente, banho morna frio. Eita, nós! Olha só, gente, quanta dica, hein? Então, tudo que a gente falou é tudo verdade, por enquanto, não é nada mito. Exatamente, não tem mito. É tudo verdadeiro. Uso de corticoides. Então, muitas vezes o uso de corticoides, ele precipita a crise da rosácea. Por quê? Erroneamente, o paciente leigo acaba fazendo uma auto-prescrição. E ao utilizar o corticoide, ele piora a crise de rosácea. Muitas vezes o corticoide, ele melhora em outras entidades dermatológicas, mas na rosácea ele piora. Por isso que a pessoa não deve procurar fazer o auto-atendimento, que ele vai ter um risco de errar e piorar a doença que ele tem. Vai tomar qualquer remédio aí, vai, pra você ver. Entendeu? Vai ficar pior o vermelho. Exatamente. Né? Vai piorar a crise. Pessoas de pele clara, cabelo loiro e olhos azuis, mito ou verdade? É verdade. Essas pessoas, né? A genética da pessoa, por ter uma pele clara, predispõe a maior ação dos raios ultravioleta e pior a ação, a rosácea, nesse caso, piora. Histórico de acne grave. Mito ou verdade que a rosácea agrava? Na verdade, a rosácea é uma doença prima da acne. Então, elas têm a mesma origem em alguns pontos, né? Então, as pessoas que tiveram acne na adolescência, elas têm o maior risco de desenvolver a rosácea na idade adulta. E lúpus? A Luciana ligou e perguntou se tem relação. Lúpus, rosácea... Na verdade, não. Não tem relação, mas são as duas doenças, são fotossensíveis. O que significa isso? São doenças que na exposição solar você tem agravamento da doença. Então, tanto no lúpus quanto na rosácea, a proteção, através de fotoprotetor, através de uso de boné, chapéu, óculos escuros, são importantes. Então, as duas doenças são agravadas pelo sol. E a Andrea ligou. Tem cura ou não tem cura? Na verdade, hoje em dia, nós temos... Houve uma evolução muito grande no atendimento do paciente com rosácea, né? Então, hoje nós temos um arsenal terapêutico muito grande. Então, desde produtos na forma de creme, na forma de cápsula, o laser pode agir. E aquelas pessoas que têm esse vermelhidão, véspera de um evento, a pessoa vai participar de uma entrevista, vai ter a formatura, vai ter um casamento. Nós temos hoje medicamentos que diminuem essa ruborização. Então, a pessoa consegue ir para a festa... Sem vergonha. Exatamente. Sem ter a ansiedade e sem ter essa piora. É mesmo? Procura um dermatologista. O dermatologista hoje está habilitado para tratar a rosácea com excelência. Nossa, arrasou. Adorei. Obrigada, Dr. Rafael. Prazer te receber. Obrigada, viu? Obrigada, Dr. Rafael.